Bolsonaro não disse nada de novo em Davos. Se ele ia vender o Brasil, entre aspas, comprou quem já tinha comprado. Ele não sabe se expressar. E quando tenta, é constrangedor. Foram dez intermináveis minutos de constrangimento. Ele separa as palavras como um aluno de primeira série que lê um ditado. Esta é a primeira viagem internacional que realizo após minha eleição. Ele busca o teleprompter como se tivesse deixado os espelhos do teleprompter em Brasília. Hoje em dia, um precisa do outro. O Brasil precisa de vocês. Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Alex Moritz. Eu venho aqui falar de Paulo Henrique Amorim. Esse esquerdista nato, de sangue e DNA. Esse homem cujo teve seu salário penhorado e teve sua prisão decretada. Ele acha que é uma pessoa inteligente, mas não passa de uma pessoa oportunista que é capaz de fazer tudo para ganhar sucesso, mídia e likes na internet. Se ele falou do Bolsonaro, é para ganhar likes, não para tentar colocar o seu ponto de vista, que na verdade não tem nenhum. Esse homem é capaz de ir para qualquer lado, direita, esquerda, cima ou embaixo. Ele é oportunista, louco, por fama. Vendo sua carreira melancólica cair de poço a fundo, ele está tentando na internet colocar a sua voz, a sua imagem e o seu ponto de vista. Ele quer, de alguma forma, mostrar que ainda está vivo, que ainda existe. Não conseguindo, com o seu próprio talento, ele tenta atacar Jair Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil. Se você concorda comigo, clique em gostei, se inscreva nesse humilde canal e não esqueça de compartilhar esse vídeo. Muito obrigado a você que assistiu e até mais. Falou, falou, falou. Falou, 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 falou.